Olá, saudações a todos. Hoje nós vamos demonstrar para vocês todo o processo de tratamento do paciente, o Kaique, que veio lá do Rio de Janeiro, mais precisamente lá de Cabo Frio, não é isso, Kaique? Flamenguista, que veio aqui para exigiar o nosso trabalho. O Kaique é um pós-operatório tardio de um politrauma, onde ele teve um acidente, um trauma moto versus carro, uma colisão. E dessa colisão resultou de um politrauma com um trauma crânio encefálico, onde ele ficou em coma por quase um mês no hospital. Teve diversas, múltiplas fraturas, então fratura de luxação de tornozelo, com lesão extensa tessidual, fratura complexa de afisária do fêmur, com perda, vem aqui um pouquinho, com perda de massa óssea. Então você vê aqui uma deformidade bem grande na coxa aqui do Kaique, onde teve perda de massa óssea, perda de massa muscular, onde foi feita uma fixação com placa e parafusos. Teve luxação clavicular, lesão superficial, mas tessidual também extensa aqui da região do cotovelo, não teve fraturas aqui. E fora a principal lesão e a mais grave, que era o trauma crânio encefálico, com edema subdural, onde ele ficou durante tempo ali na UTI. Enfim, graças a Deus está aqui com a gente, já tem 10 meses já do ocorrido. E durante todo esse período o Kaique esteve fazendo fisioterapia, ele fez pouco mais de 60 sessões de fisioterapia. E pelo que a gente conseguiu pegar aqui com ele, de informações, coletar com ele, o que ele vinha fazendo é muito exercício, né Kaique? Exercício com elástico, uma série de exercícios, enfim. Em pé, sentado e tudo mais, e bicicleta que ele vinha fazendo em casa. O Kaique, ele vem apresentando, de todas as queixas dele, eu diria que o joelho é a que mais chama a atenção da gente. Porque em 10 meses ele ainda está fazendo uso da muleta, mas isso por quê? Devido à consolidação óssea. Teve uma perda grande de massa óssea. E o médico ainda pediu que ele mantivesse ainda para deambular o uso das muletas, a muleta canadense. Ele chegou para a gente deambulando com a muleta canadense ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da lesão. A gente fez todo o treino com ele de marcha, adequamos a muleta do lado certo. Mostrei para ele os porquês de usar a muleta do lado contrário e não do lado, né? Ele entendeu, hoje já veio caminhando, porque ele falou que ele tinha dificuldade. Então, assim, a gente mostrar os porquês, dá para entender melhor da importância de fazer o uso correto, né? Então, eu vou demonstrar algumas limitações que ele apresenta ainda. Tem uma limitação grande desse joelho, principalmente para a flexão. A extensão está consideravelmente bem, o pé tem algumas lesões ali ainda extensas cicatriciais, né? Então, vamos passo a passo aqui com o Kaique. Kaique, você vai fazer o seguinte primeiro, deita aqui de lado, o lado que você quiser, ou do lado esquerdo, ou do lado direito. Eu vou começar com o Kaique primeiro manipulando essa coluna dele. Por quê? Muita sobrecarga durante todo esse período sobre a coluna lombar, só para a gente soltar um pouco essa articulação. Vem um pouquinho mais para frente. Aí, Kaique, mantém aqui. Essa aqui, não me ajuda, tá? Respirou, soltou. Só relaxa o corpo. Isso, só aqui, vai rodar. Isso. Entrelaça os dedos. Como eu não tenho flexão suficiente do joelho, olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar para fora a perna dele aqui. Isso. Joguei só para fora a perna dele, para eu conseguir uma rotação lombar. Vou entrar aqui, peço para ele respirar, respirou, Kaique, soltou. E só mais uma vez, respirou, soltou. E manipula a lombar. Ok. Devagar, vira para o outro lado lá, Kaique. Vem um pouquinho mais para frente. Ótimo. Mais um pouquinho. Aí. Só aí eu te posiciono, tá? Essa mão fica aqui. Respirou. Soltou. Soltou, relaxa bem, 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 entrou. Ótimo. Entrelaça seus dedos. Relaxa bem na lateral do corpo. Isso aqui, na verdade, não é nada específico. É só complementar para o quadro do Kaique. Esse joelho dobra, eu vou colocar na posição que eu preciso. Não me ajuda, fica tranquilo que você não cai, olha. Isso. Travei aqui. Respirou. Soltou. Estalou tudo aí, né, Kaique? Respirou. Ótimo. Barriga para cima agora. Ótimo. Bem, então vamos lá. Vamos mostrar as restrições que o Kaique aqui apresenta. Fiz uma manipulação da lombar, por quê? O paciente ainda está deambulando com muleta, grande sobrecarga para a região lombo-sacra. É, apesar dele não ter queixa de dor na lombar. Pelo menos tem alguma queixa lombar? Não. Não, né? Só para soltar um pouco mais essa articulação. Mobilidade de quadril, ó. Flexão é boa. Estou fazendo dessa maneira porque o joelho não dobra mais, ok? Flexão é boa. Já a rotação lateral também é boa. A rotação medial, ó. Bloqueada. Ele não tinha percebido isso. Então o que eu ensinei para fazer em casa? Estabiliza aqui, ó. Vou estabilizar. Eu vou girar com ele, ó. Uma mão estabiliza e eu giro. Um, dois, três, quatro. Então eu uso a mão na região do calcânio, o calcanhar dele, como se fosse uma alavanca mesmo. E eu estabilizo com a minha outra mão, que seria a minha mão cranial, que nós chamamos, no aspecto lateral e distal da coxa do paciente, para realizar o movimento. Repara como já solta já a mobilidade. Isso é o que eu ensinei para casa. Aqui eu vou utilizar o cinto. Então para você que é fisioterapeuta e ainda não conhece, tem um curso que se chama Método Cita, é onde eu ensino exatamente o que eu aplico na prática com os meus pacientes. Como que eu avalio, como que eu crio a linha de raciocínio, como que eu trato eles. Vem um pouquinho mais para o meu lado aqui. Isso. Vamos dobrar esse aqui. Ótimo, mantém assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou transpassar o cinto aqui, na região dos meus isquios. Vou trazer mais próximo da raiz da coxa aqui do paciente. Vou travar. Com o cinto, mantém a perna aqui um pouquinho, Kaique. Mantenha aqui, ó. Isso. Com o cinto, eu vou tracionar o quadril para fora. Tudo bem? E agora eu vou rodar. Então aqui eu já consigo uma amplitude maior que a anterior. Tem dor? Ótimo. Um. Dois. Então com o cinto, eu crio... Eu aplico o que nós chamamos de glide. Seria o deslizamento no aspecto lateral. Isso me facilita aplicar, então, a rotação interna coxa femoral. A rotação medial da coxa femoral. O pé, vocês veem que roda para fora, mas o quadril está rodando internamente. É como se eu desbloqueasse esse quadril. Que apresenta uma limitação maior da mobilidade. Porque quando a gente avaliou de forma bilateral, a assimetria é muito grande. Ótimo. Tranquilo? E é isso. Então aqui a gente já tem, ó, uma melhora da mobilidade sem tanto impacto coxa femoral para o paciente. A gente vai começar a descer aqui no tratamento dele. Para dobrar esse joelho, eu posso criar mais uma opção. Pega um cinto de calça em casa. No caso aqui eu vou usar o cinto da técnica. Você quer pisoterapeuta, no link de descrição você tem acesso a todas as informações, tá? Pega um cinto. Deixa dobradinha esse aqui. Dobrada, pode dobrar. Isso. Passa o cinto na região do pé do paciente. Segura com essa mão. As duas. Você vai puxar ele para você, tá? E eu vou assistir esse movimento. Vamos lá. Dobre o máximo que você conseguir. E estica. Um. Puxa, puxa, puxa. E volta. É. Ó. Vamos lá. Puxa lá. Vou trazer aqui, ó. E volta. Puxou. O que a gente tem aqui? A sensação aqui do joelho do Kaique. É uma sensação rígida, muito firme aqui no final, tá? Então, o uso do cinto para dobrar desta maneira é um pouco mais doloroso para ele. A gente vai usar depois da outra estratégia que eu demonstrei ontem para vocês, tá? Mas seria uma das formas para dobrar. Isso lá no início. Agora, esse tipo de movimento para dobrar o joelho para ele, a gente não vai ter grande sucesso. E vai ser muito doloroso para ele, vamos dizer assim, tá? Mas seria uma das formas para ganhar lá atrás. Para ganhar mobilidade. Dando sequência aqui. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Relaxou bem aqui. Vamos lá. Então, trazendo aqui para a coxa do paciente, a gente vê uma grande falha aqui muscular devido à fratura, né? Foi uma fratura profunda aqui, foi uma lesão profunda que o paciente teve. Então, eu tenho que soltar essa cicatriz. Então, eu vou lá e vou mobilizar essa cicatriz. Lembra? Já é uma cicatriz antiga. Eu não vou conseguir soltar, provavelmente, essa parte mais central. Mas eu vou tentar soltar, pelo menos, a periferia dela. Põe minha mão como uma pinça. Como se eu estivesse fechando aqui na lateral. E levo para um lado e para o outro. Dói? Dói um pouquinho? Tá. Eu vou diminuir um pouco a pressão. Tudo bem? Então, aqui eu ainda tenho um deslizamento bom tecidual do tecido superficial. Tem aderência, mas não é tão grande. Já quando eu chego na parte mais central da cicatriz, a aderência é maior. Então, eu tenho que trocar um pouco a técnica aqui. tolerável, dolorido, dolorido, um pouquinho. Me conta aqui, tá bom? Então, eu tenho que soltar essa cicatriz ou tentar soltar o que for possível. Quanto menos aderência eu tiver aqui, melhor para a gente conseguir desconectar esses tecidos que estão entrelaçados aqui, né? Por quê? Porque quando ele faz a contração muscular, contrai aqui a coxa. Tenta... Isso. A gente vai esticando o joelho. Aê! A gente viu a aderência na musculatura de quadríceps. Tá? Não consigo nem deslizar praticamente. Relaxou? Isso. Então, eu posso colocar também meu dedo sobre a cicatriz e tentar deslizar ela. Forma circular. Dor? Não. Então, meu dedo tá firme na pele. Meu dedo não desliza sobre a pele. Meu dedo tenta levar a pele para deslizar sobre o tecido do subcutâneo. Levo para cima e para baixo. Então, eu vou fazer aqui em diferentes direções. Para dentro e para fora. E isso o paciente tá orientado a fazer em casa. Só que aqui eu já tenho uma cicatriz, como eu disse, uma cicatriz mais madura. Ela não tá em fase de remodelação. Mas como eu sempre digo, dá sempre para ganhar algo. Sempre algo dá para ganhar. A gente vai soltar essa aderência cicatricial? Não. A gente não vai soltar. Mas tem tecidos aqui que se eu trabalhar sobre ele, eu consigo melhorar. Porque nunca foi feito nenhuma técnica de liberação cicatricial no paciente durante todos esses 10 meses. Claro que se a gente entra com essas técnicas lá atrás, a gente com certeza tem uma cicatriz e uma qualidade melhor. Ok? Soltei, liberei a cicatriz. Vou mobilizar agora a articulação patelo-femoral. O paciente tem rigidez no joelho. Alinho. Toma contato. Patela. Deixa bem relaxadinho. Isso. E vou mobilizar essa patela no sentido lateral. Porque o paciente não está com uma mobilidade normal do joelho. Está com limitação da amplitude. Então, essa patela não está excursionando como ela deveria. Vou mobilizar essa patela agora no sentido crânio-caudal. Que é para baixo e para cima. Então, daí a importância de uma fisioterapia especializada em um pós-operatório. Para prevenir, evitar sequelas. Muito bem. Eu não vejo grande rigidez da patela, tá? O grande problema maior é a aderência aqui. Sobe um pouquinho mais. Aí, vai um pouquinho mais para cima. Aí, isso. Vou colocar um coxinho na região do calcâneo. E agora, eu vou tentar ganhar um pouquinho a extensão desse joelho. Esse joelho está com leve flexo. Cerca de 3 a 5 graus. Está melhor do que estava ontem. Tá? Eu vou descarregar meu peso. Se te incomodar, você me fala, tá? Imagina que eu tenho uma gravata aqui. Eu vou trazer a pontinha da gravata para cima da patela. Tudo bem? Posso levar no final do arco e oscilar. Isso aqui seria uma mobilização articular de grau 4, que a gente fala. Eu estou no final do arco de movimento. E eu estou estressando o tecido lá no final. O objetivo aqui, ganho de ADN. Está tranquilo? Claro que eu não posso fazer. Se o paciente tivesse muito da dor, fosse um quadro mais agudo, eu não poderia estar fazendo esse tipo de técnica. Seria contraindicado para essa fase para ele, tá? Então, é por isso que a avaliação prévia é importante. Ela vai dar todas as diretrizes que a gente precisa para saber quais ferramentas dessa caixa eu vou estar utilizando. Então, a gente vê muito pessoal usando ventosa, miofacial para tudo. Então, é como se todo problema fosse um prego e você usasse um martelo para resolver esse problema. Não, e não é assim. Ok? Aqui eu tenho que mobilizar a articulação. Então, estou no final do arco, descarregando o peso e mobilizando. Muito bem. Vou tirar agora. E vou trabalhar com ele o movimento ativo assistido de flexão desse joelho. Eu vou trazer junto com ele, tá? Vou voltar lá na faixa. Segura esse aqui. Eu vou te auxiliar. Eu vou deixar essa perna dobrada para ficar mais confortável para ele. Vou tomar contado no calcanhar. A gente vai dobrar, a gente vai bater no limite e a gente vai voltar. Vai bater no limite e vai voltar. Eu não vou exceder além do limite de tolerância dele. Aqui. Pega mais por dentro assim. Isso. Foi lá. Puxou, puxou, puxou. Já bateu. E volta. Um. Apoia a cabeça lá. Isso. Puxa o máximo que você tolerar. Dois. Foi. O máximo tolerável. Aonde que dói cair? Aonde que dói? Veja o medial do joelho. Três. Três. Quatro. Eu levo, você faz a pressão no finalzinho. Isso. Cinco. Então, a ideia não é ver o meu paciente se retorcendo de dor aqui, não. Eu bato no limite. Ele faz o que a gente chama de overpressure, uma pressão extra no final. E volta. Seis. Sete. Oito. Agora eu me pergunto, como é que um paciente com uma limitação de amplitude tão grande de joelho fazia a bicicleta? Já parou pra imaginar? As custas do quadril dele e da lombar. Que devia compensar todo o movimento. Porque eu não tenho mobilidade. É muito rígido. Aqui depois, é provável, talvez, que esse joelho tenha que passar por alguma manipulação cirúrgica pra melhora da amplitude. Tá? Depois, se é totalmente consolidado aqui, a fratura e tudo mais, tá? Ainda no processo que ele perdeu muita massa óssea, talvez tenha que passar por algum procedimento pra destravar esse joelho aí. Tá? Porque com a fisioterapia, ao que tudo indica aqui, a gente não vai ganhar. Tá? Se a gente ganhar, vai ganhar pouco aí, talvez 10, 15, no máximo 20 graus. E é muito dolorido, né? É muito dolorido e muito prolongado pra gente conseguir isso. Ok. Vem um pouquinho mais pra baixo aqui. Isso, tá ótimo. Acompanha aqui comigo. Lembra que o paciente teve uma lesão extensa no pé, ó. Pega a cicatriz, ó. Uma cicatriz no peito do pé aqui, no dorso do pé. Vou levantar esse aqui um pouquinho, tá, Caíco? Lateral. E aqui pegando toda a parte inferior. Foi todo reconstruído. Então aqui ficou uma aderência. Uma fibrose bem grosseira na planta do pé do Caíco. Então vamos lá. Dobra essa perna aqui um pouquinho. Vou pegar uma cadeirinha. Quanto à mobilidade de tornozelo, lembra? Ele teve uma luxação, foi reduzida a luxação. A mobilidade é boa. Boa mobilidade de plant, normal. A dorso ainda eu acho interessante trabalhar um pouquinho depois com ele. Mas a inversão é boa e a inversão também. Então eu trabalhei com ele um pouquinho. De mobilização articular dos movimentos fisiológicos. No caso aqui trabalhando um pouquinho de aversão que apresenta uma resistência maior. Tudo bem aqui? Tranquilo, né? E um pouquinho de dorso também. Leva até o limite. Dor? Só alongamento? Só alongamento? Posso levar, manter de 20 a 30 segundos. Voltar à posição inicial. Posso levar, manter de 20 a 30 segundos. Tem uma resistência maior para dorso, tá? Muito bem. E aqui vai o trabalho mais específico. Então agora, tentar manter esse membro alinhado. Isso. Preciso quebrar um pouquinho essa rigidez. Então vou mobilizar a articulação. Articulação tarsio-metatársica. Intertársica. Intermetatársica. Então mobilizar todos os ossos do pé. Cuboide, navicular, os cuneiformes, medial, intermédio, lateral. Mobilizar o talos. Mas principalmente de médio para antepé. No caso do paciente aqui. Tá boa a massaginha aí, Caí? Então, essas aqui são técnicas de mobilização articular. Para melhora da mobilidade. E eu tenho que colocar uma intensidade maior. Lembra? É um pós-operatório tardio. Então não tem irritabilidade tecidual. Muito bem. Deixa eu vir para médio pé aqui. Tranquilo? Muito bem. E também... Vem aqui por baixo. Soltar então a fáscia plantar. Eu tenho muita aderência na fáscia plantar. Dói. Ele dói desde aqui de baixo? Aqui, ó. A partir daqui. Bem na área. A mãe dele falou que ele ficou com uma ferida extensa. Aqui demorou para fechar, né? Não é à toa que ficou toda essa fibrose mais grosseira, tá? Quando a gente palpa aqui, a gente sente como se fosse até uma calosidade ali na região. Então, eu posso... Vou mobilizar essa cicatriz. Coloco meu polegar sobre, sobreponho com o outro e vou deslizar meu dedo. Então, meu dedo não está deslizando sobre a pele. Ele está levando o tecido plantar para um lado e para o outro, fazendo com que eu deslize o tecido superficial sobre o tecido mais profundo. E de ontem para hoje também está mais maleável, tá? Está menos rígido aqui o tecido. A gente tratou o paciente ontem. Ontem a gente fez uma sessão de muita orientação para eles, como eles são do Rio de Janeiro. E eles têm que estar retornando para lá hoje. Então, daqui a pouco eles estão indo para o aeroporto. Vocês vão que hora agora? Daqui a pouco? É. E posso fazer também no sentido circular, sentido anti-horário. Sentido horário. Então, em diversas direções é importante eu fazer para dar mais mobilidade para essa cicatriz. Claro, a gente vai conseguir, não, já é uma cicatriz já madura. Mas eu vou conseguir alguns tecidos remanescentes ali, eu ainda consigo quebrar e melhorar a mobilidade dessa cicatriz. Está diferente já de ontem. Muito bem. Trabalhei tornozelo. Aqui já na... Volta aqui um pouquinho. Não tenho grandes resistências. Dentro de um padrão de normalidade. Calcânio. Talar. Talo crural. Eu não tenho grandes resistências. Dor? Estou trabalhando um pouquinho a mobilidade de dorso e flexão do tornozelo. Estou se empurrando aqui, eu estou levando talos posteriormente, voltando à posição inicial. Levo talos e volto. Muito bem. E agora, vamos sentar ali na beira da maca. Com as pernas para cá. Vamos começar um trabalho específico. Tenho também, não esqueci dessa cicatriz lateral. Porém, da forma que a gente avaliou ontem, essa cicatriz já não tem tamanho e aderência, não. Não consigo deslizar ela muito bem. Essa realmente é a que chama mais atenção para a gente, tá? Vou elevar um pouco mais essa maca. E agora a gente vai para um ganho. Então, a forma mais fácil para dobrar seu joelho é essa aqui. Não tem uma forma mais fácil que essa. Fácil, eu quero dizer. Aquela que vai ser menos dolorosa para você. Levantou um pouquinho aqui e apoiou. Coloca ali um coxinho, um rolinho de toalha no aspecto posterior e distal da coxa. O que eu vou pedir para ele? Quando a gente vai fazendo as técnicas, começa o processo de tratamento, com a aplicação da técnica, ele começa a sentir certos desconfortos. Então, quando começar o desconforto, eu quero que você vá lá e massageie aquela região que está desconfortável, tá? E vocês vão acompanhando o processo que eu vou trabalhar com ele aqui. Vou começar a ganhar inflexão. Alinhar o membro. Eu vou até sentir uma primeira resistência. Uma resistência leve. Leve força para empurrar minha mão. Não é para você sentir dor, não. Dor? Ok, mantém. Mantém a isometria. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Relaxou. Só eu vou ganhar agora. Agora eu vou parar no limite dele. Você que dá o limite. Isso. Eu sempre olho para ver se o paciente não está compensando na pelve. Está melhor que ontem, rapaz. É, está mais fácil do que ontem, tá? Ontem estava bem rígido. A gente tratou ontem, tratou hoje. Então, se a gente tivesse o Kaique aqui com a gente durante a semana, aí a gente conseguiria dar uns passos mais longos aí para frente. Seu limite. Já tem um leve desconforto em algum lugar. Aonde? Aonde que está? Tá. Aí você vai fazer o seguinte. Quando eu pedir para você massagear, olha o que ele faz. Ele joga o peso para lá. É lógico que daí ele tira a tensão daqui e melhora a dor dele. Não joga o peso para lá. É, você é assim. Vamos lá. Quando você for massagear, você não joga o peso para lá, tá bom? Como começar com o desconforto, você me fala. Começou. Põe aquela mão do lado ali para você não cair para lá. Isso. Aquela mão segura lá para travar ele. E a outra vem aqui soltar. E ele vai massagear ali próximo da cicatriz. Pode usar uma pressãozinha um pouquinho mais profunda e mais lento. Assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Ó. Desde que não seja tão doloroso para você, tá? Ó. Ó. Força da perna em direção à minha mão. Sustenta. Seis, dez segundos. Relaxou. Seu limite. Vou ganhando até o limite de tolerância do paciente. Estou sentindo já uma... Uma limitação firme aqui. Chegou no limite. Eu peço para ele, na hora que começar a incomodar demais, começar com a massagem ali. E assim que aliviar, ele me avisa. E eu paro de ganhar amplitude. E para ele não fugir da dor, porque ele tende a jogar o peso lá na pelve, no glúteo esquerdo dele para fugir daqui. Tudo bem? Força leve em direção à minha mão. Então, hoje a gente pode cravar que a gente passou de 70 graus aí. Tá? Relaxou. O seu limite. Por isso que eu falei. Ganhar, a gente vai ganhar. O quanto vai depender. Mas acho que não vai ser uma amplitude tão... Tem uma rigidez muito grande aqui no final da DM. Só trabalhando muito bem para a gente ver como é que... Como a gente não vai ter esse tempo para trabalhar com o Kaique... Então fica essa incógnita, né? Vai devagar com essa mão aí. Vai massageando devagar, ó. Massageia mais profundo. É. Aí vai ter que ser assim, Kaique, ó. Fica assim também. É. Aí eu tiro um pouquinho a pressão. E assim. Melhorou? Eu tiro um pouquinho a pressão. Tem que ser uma massagem um pouquinho mais profunda, tá? Lógico que não pode ser uma massagem que te cause mais dor que você já está sentindo. Tolorido aqui. Chega aqui perto. Tá filmando aqui? Aqui, ó. Ó. Ó a aderência cicatricial. Tá? Muito grande. Isso aqui provavelmente depois vai ter que fazer alguma liberação, algo necessário. Ó a aderência cicatricial. Força leve em direção à minha mão. Sustenta. Dor no joelho? Isso. Leve, tá? Vamos, vamos leve. Relaxou. Seu limite para finalizar aqui. Então, esse exercício tem que ser feito todo dia. Pra gente ver o quanto que vai ceder esse joelho aqui. Seu limite. Mãe, tolera bem a carga. Chegou no limite. Não foge, não foge o quadril. Porque se ele começar a fugir o quadril, eu não vou mais ficar fazendo, pedir para ele soltar. Eu mesmo vou tentar soltar. Ou então nem vou soltar. Só leva até o final, mantém alguns segundos e vou continuar o procedimento. Porque toda vez que ele vai fazer a massagem, ele está fugindo. Então, como que eu faria aqui? Você não vai fazer mais a massagem, tá bom? Força leve em direção à minha mão. Leve, não precisa ser muito forte. Abaixo da sua dor. Sustenta. Relaxou. Pega outro ângulo daqui também. Relaxou. Seu limite. Não foge. E mantém. Isso, mantém lá. Esse é o limite. Se você falar para, eu paro. Só mostra para mim onde está doendo. Não faz massagem. Toda essa extensão. Vou só manter. Agora, o que eu estou fazendo? Não pedi para ele massagear. Não perdi o ponto que eu cheguei. E vou só manter. A dor, quando eu fico aqui parado, ela vai acomodando, ela aumenta, ela diminui ou ela fica igual? Parece que está doendo mais. É isso? Ok. Estou no limite do paciente. Não vou exceder mais. Vou manter aqui 30 segundos ao minuto. Solta. Então, movimento livre, livre de flexão, eu tenho até aqui onde está o joelho dele. A partir daqui, eu já tenho resistência. Aqui já tem resistência, resistência, resistência. Ela só vai aumentando até o final. Mas ela está mais maleável que ontem. Ela está soltando mais fácil. Isso mostra para mim que alguma coisa eu ainda consigo ganhar aqui. Tem muito que trabalhar ainda com você. Se eu tivesse alguns dias aí, a gente já... Se eu tivesse uma semana, a gente dava uma arrancada com você. Porque de ontem para hoje já teve uma melhora considerável. Mas tem as orientações e tudo mais da sequência. Aqui precisa entrar com uma eletroestimulação, que é o que a gente fez ontem. Para quê? Para otimizar a ativação desse quadríceps. Que ele não está conseguindo contrair efetivamente. Então, aqui. Estica esse joelho para frente. Olha lá. Isso é uma extensão normal. Baixou. Estica esse aqui o máximo que você conseguir. Olha. Ele usa o flexor de quadril. No máximo, ele está usando ali o reto femoral. Relaxou. Não usa essa musculatura aqui de cima. Tem que esticar só o joelho. Vai lá. É o máximo que ele estica. Agora o joelho só vai se for passivo. Sustenta aqui o joelho. Sustenta. Ele não consegue. Provavelmente, devido a lesão quadricipital que ele teve. Então aqui, provavelmente, apesar de depois passar por alguma intervenção. A gente já teve casos assim aqui na clínica já. Para poder melhorar depois a função desses quadríceps. Mas aí, nesse meio tempo, utilizando uma eletroestimulação para ver o quanto a gente consegue otimizar o que a gente tem remanescente. Ok? Então, agradeço ao meu amigo Verde tão longe. Prestigiar nosso trabalho aqui. Enfim, foi gravado tudo ontem, né? Está tudo documentado. Mas agora é começar a pôr a mão na massa e começar a trabalhar. É isso que está faltando, tá? E aí, vamos ver o quanto você evolui. A fisioterapia, ela vai ter um limite de ganho com você. Mas tem bastante coisa ainda para trabalhar. Está vendo que não está evoluindo estacionado ali. Aí vai ter que, provavelmente, aí conversar, alinhar. Por isso que é importante toda a equipe estar alinhada. Fisioterapeuta, com médico, com cirurgião lá. Ele, tudo mais. Tá bom? Então, sucesso para você, meu amigo. Se você precisar, a gente está aqui à disposição também, tá? Mãe, tudo de bom aí para vocês, tá? Agradeço o Kaique, a mãe dele, que vieram lá de tão longe, lá do Rio de Janeiro. Estão aqui com a gente. E a gente só pode desejar tudo de melhor para vocês. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seus comentários, suas sugestões. No link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Os cursos que a gente tem dentro da área ortopédica. Para fisioterapeutas, exclusivo para fisioterapeutas. E também, todos os contatos para que você possa agendar e estar presente aqui na sua consulta também comigo. Iniciar o seu tratamento como for desejado. Forte abraço e fisioterapia especializada a todos. E aí E aí E aí E aí E aí